Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Estamos iniciando mais um ano, né? Estamos já em 2024, janeiro de 2024. E sempre quando vai passar de um ano para o outro, as pessoas fazem promessas para si mesmo, dizendo, ah, este ano a gente vai, vou mudar, esse ano eu vou arrebentar, esse ano eu vou construir, esse ano eu vou estudar, esse ano eu vou fazer algo mais, esse ano eu vou ter uma mudança de vida. Quantas e quantas pessoas no momento do Réveillon, no momento da virada, né? Faz essas promessas para si mesmo. E depois passa a primeira semana do ano, a segunda semana do ano, e assim sucessivamente. E muitas vezes, não estou dizendo que é o seu caso, mas muitas vezes o ano acaba sendo simplesmente mais um ano. Acaba sendo 2024 igualzinho 2023. Mas você pode mudar toda essa situação, com aquela promessa que você fez para si mesmo, que você ia arrebentar, que você ia crescer, que você ia mudar, e realmente fazer acontecer. Mas para fazer acontecer, você tem que fazer algo que você não fez em 2023, você tem que fazer em 2024. Se você não levantava tão cedo em 2023, em 2024 você precisa levantar de madrugada. Se você não estudou tanto em 2023, em 2024 você precisa estudar. Se você não empreendeu em 2023, em 2024 você precisa partir para cima, empreender, você precisa crescer, você precisa fazer algo que você ainda não fez para você alcançar o que você ainda não alcançou. Entendeu isso? E nós da Casa do Sabão estamos dando oportunidade para as pessoas criarem fonte de rendas. 2020, 2021, 2022, 2023, a gente vem dando oportunidade. Já são mais de 5 mil alunos. Nosso curso já está em 25 estados e 10 países, transformando vidas com essa atividade tão prazerosa que é a saboaria artesanal. E nós criamos um método com videoaula passo a passo. Tudo que nós comercializamos, que nós já vendemos e vendemos bastante com a nossa loja online, vendemos para o Brasil inteiro, nós colocamos com videoaula passo a passo, criamos esse método com videoaula passo a passo, onde possibilitamos as pessoas a criarem fonte de renda através da saboaria artesanal, que é um gigante de oportunidade de renda. Esse nosso treinamento, nós demos o nome de curso 3 em 1. Por que curso 3 em 1? Porque no primeiro módulo é tudo sobre a saboaria artesanal, desde a base até o produto finalizado. No segundo módulo são as formulações de cosméticos, desde a base até o produto finalizado. E no terceiro módulo são os saneantes, os produtos de limpeza, também desde a base até o produto finalizado. Então você não pode perder essa oportunidade. Nesse começo de ano, o nosso curso está com a promoção de 20% de desconto. 20% de desconto. Você pode dividir até 10 vezes no cartão sem juros. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, o link está aqui embaixo, na descrição. Só você clicar aí em ver mais, saber mais, você vai abrir a descrição. Está aí o link com 20% de desconto. Está assistindo o Instagram? Está lá em cima no perfil. Para você criar realmente fonte de renda fantástica, através desse segmento que é uma maravilha. Esse segmento que realmente tem possibilitado milhares de pessoas a mudarem de vida. Inclusive nós da Casa do Sabão. Veja seguir resultados dos nossos alunos. Se eles estão conseguindo, você também consegue. Quero muito ver você dentro do nosso treinamento. E aí galera, vamos que vamos para o sabão. Com nova embalagem. Aí, está vendo? Como as coisas mudam, as coisas melhoram. Está vendo? Olha a diferença. Está vendo, gente? Deus abençoe. A gente vai ampliando, né? Fiz um curso aí chamado Casa do Sabão. Estou fazendo. Produzi isso aqui, mas fui adquirindo conhecimento. E hoje já cheguei, né? Essa embalagem aqui, ó. Cheguei essa embalagem. Água sanitária também, né? Que já tem. Já eu já produzo bastante, já vendo bastante. Está bom, gente? Deus abençoe vocês e nos guarde. Esse aqui é o Gilson de Uruçuca. Que muitos falaram que não ia dar certo. Mas Deus é bom. E os projetos da gente, Deus abençoe. Nunca desista dos seus sonhos. E tudo vai dar certo. Chamado Casa do Sabão. Também, logo a partir do curso, eu já comecei a vender alguns produtos. E isso tem só dois meses. Mas melhorou muito, muito mesmo a qualidade dos meus produtos. Com as receitas dos professores. E também o apoio, né? Muito bom o apoio que ele tem aos alunos. Todas as dúvidas que a gente tem estão sempre apostas para tirar as dúvidas da gente. Eu vou mostrar para vocês aqui, porque a gente está só iniciando. Não temos ainda recurso para crescer a fábrica e contratar novas pessoas. Então, ainda é tudo muito caseiro, muito artesanal mesmo. Esses são os meus produtos, né? Lembrando que eu tenho só dois meses que estou trabalhando. Então, aqui eu guardo os meus produtos. E aqui eu produzo esses produtos, né? E aí eu mesma faço, eu mesma divulgo, eu mesma vendo. Nessas últimas quatro semanas, eu já consegui adquirir aproximadamente mais de 500 reais por semana. Então, em um mês aproximadamente, eu já tiro aí um salário, um salário e meio. Não só de lucro, né? Claro que não é só de lucro. Mas o lucro compensa muito o trabalho. Dá bastante trabalho, mas o lucro compensa. Vale muito a pena o curso, os conhecimentos prazerosos que a gente tem. De aprender novos produtos, né? De reinventar as receitas, como diz o professor. De brincar com as receitas. Agora eu vou ali mostrar a produção e os estoques que eu já tenho nesse período. Vamos ali. Esse é o meu estoque de lava-roupas, tipo homem. Eu tenho ele na cor azul. E hoje eu modifiquei e ele ficou assim. O tom entre verde e azul. O professor também deu uma reinventada lá na receita, né? Lá no site. E eu tenho aqui esses estoques já de produção de homo líquido. E aqui eu tenho alguns produtos. Eu tenho a pasta. Eu tenho vários desinfetantes. E eu tenho também a água sanitária. E esses estoques. Todas saem muito bem. Só eloginho dos meus clientes. Muito bom mesmo. As produtos são de qualidade. Aqui estão os demais produtos, né? Aqui eu atendo aos clientes, né? Quando eles chegam e eu ainda não tenho as prateleiras. Eu também comercializo mais no delivery, né? Eu faço entrega. Eu atendo na rua, domicílio. Então, alguns clientes que vêm buscar na minha casa. Então, aqui está a produção de homo líquido, do alvejante sem cloro, da água sanitária. Eu tenho oito fragrâncias de desinfetante. E eu tenho quatro fragrâncias de amaciante. Os amaciantes. Agora aqui a gente vai para a parte mais cosmética, né? Estão aqui as amostras dos meus desinfetantes. Aqui está a produção do sabonete líquido. Aqui estão os sabonetes em pedra. Aqui está a fabricação, a organização do álcool em gel. Eu coloco os tratos, algumas essências, hidratação do álcool para não ressecar as mãos. Esse aqui é um sabão líquido para a limpeza mais geral. São os meus desinfetantes. E aí, para concluir o meu vídeo, eu quero dizer a vocês que vale muito a pena o curso. Tem mudado muito a minha vida. Com certeza tem sido propósito de Deus na minha vida o curso do professor Jaime. Porque está mudando muito o meu dia a dia. Mudando muito a minha rotina. O trabalho é cansativo, mas é muito prazeroso. E a gente aprende muito. A cada dia a gente melhora aquilo que você já sabe, conhece novos produtos. E recebe dia após dia, elogios e mais elogios dos seus clientes. Vale muito a pena. Vamos lá. Daqui dois meses eu vou colocar novo vídeo mostrando para vocês novas produções e o avanço da minha fabricação. Era isso. Tchau. 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 Tchau.